Olá a todos e a todas, meu nome é Silvana Gomes e eu sou diretora executiva da São Paulo Negócios, a agência de promoção de exportações e investimentos da cidade de São Paulo. Estou aqui para lembrá-los que nós temos inscrições abertas para sete rodadas de negócios que acontecerão em ambiente virtual. Essas sete rodadas de negócios começam agora no dia 30 de junho e se estendem até o final de outubro. E nós temos oportunidades para conversas com marketplaces nacionais e internacionais, nós temos oportunidades para o setor de moda, confecção, têxtil, nós temos oportunidades para o setor de serviços de arquitetura, de iluminação, para empresas do segmento de decoração, temos oportunidades para os produtos verdes com certificação de orgânico sustentável e vamos fazer acontecer também um dia muito especial que é o São Paulo International Business Day no dia 23 de setembro e vamos movimentar os negócios da cidade com o mercado internacional. São importantes oportunidades de realização de negócios para as empresas sediadas na capital, na cidade de São Paulo, e que são extremamente importantes nesse ambiente de dificuldade que todos nós estamos vivendo. Por favor, lembrem de nós, consultem nossas redes sociais, onde vocês encontrarão os links de inscrição. Então, vamos lá, vamos lá.